Versão Brasileira, Distrito 23 A nova era Madrugada caindo aqui fora Nunca vou deixar sozinho meu mano Independente da hora Sigo fazendo dinheiro e a nota se multiplicando Nada na minha tropa, eu sou faixa de ouro Fechou comigo e arrumou problema Me confio pela cabeça dos outros Eu sei que isso tudo vai valer a pena Desfrio, coração blindado Duas glock de pente alongar Entrou no caminho real Alemão ficou de ar Na esquina essa boca vem Ficar de olho e mandar A selva é o leão que vem E cada passo é calculado Toma cuidado onde pisa, essa porra é um campo minado É que eu cresci nas esquinas sem reconhecer mandado Às vezes quem tá do lado conspira Me mistura eles são falsos Eu nunca fui de força a simpatia Mas sempre fui de abraçar um papo Carrego o nome da firma, represento em todo canto Calma não tô rico ainda, mas eu vou morrer tentando Faço pela minha família, faço por todos os humanos Os que sustentaram a guerra não vão sofrer abandono Espirado em todo lugar da favela 23, tropa do leão e seu bando Na reta da pista tem o peito de 30 Bala na agulha pronto pra atirar Na risalte cumpri que ela fote tua vida Não sou pagodeiro e faço tu sambar Ela tá na divisa já que tu duvida Danuto novo Adel, palalá 23 é o número, a sigra da firma Soldado mais caro meu nome tá lá Memo quando tudo era só início Memo quando ninguém quis acreditar Eles duvidaram, diziam que era impossível Que eu podia fazer onde eu podia chegar Todas as vezes que me vi sozinho sem ver Eu sentia que Deus tava lá Da minhas costas quem cuida é ele Minha segurança quem faz é o AK Não rendo, não falo com falso amigo Amor de puta não nem me divirto Sem sentimento não tem compromisso As dores da vida fizeram eu ser frio É tanta maldade que eu vejo nisso Estrela cadente, meu sonho impedido Vitória na guerra pra toda minha tropa Na escala da glória, faltamos em vir E o quadrado fechado, tudo tá minado Nós correu descalço, todos tão gritando 23 é o trem mais caro Eu ouvi o silêncio É a beira dos cá tentando te pegar carrajada que corta o vento Esse beat batendo e eu destrabando Gritando é o mar novo pequeno Rebola pros cria, calcula essa meta Vai se divertir, você só mexe o ombro Essa vina procurando o insta querendo Sabe o território do mundo Eu não sou o melhor, mas eu tô entre eles Morreu pela boca, tu tá que nem peixe E eles falando que eu não acerto nunca Só culto antes, eu aposentei vários deles E falo do jeito e muita bala nos fake No farmacêutico, shake das mulher Tô pila de cria Forte americano, Nike Eu troquei minha invoque numa vila preta Na esquina da boca tem um arca de madeira Mas eu só quero é ser feliz Anda tranquilamente na favela onde eu nasci